A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa Mesmo tempo isso passaram 2 anos Realmente Essa cidade mutou muito Eu lembro como se fosse ontem Eu em Live Heaven TICRE Falando em TICRE Ele ta até hoje sendo procurado Pela polícia Sumiu Ninguém nunca mais viu ele Desde que ele fugiu da prisão Menino Ei Você Você Ei 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 Tá tudo bem moço? Meu Deus Ei moço você ta tudo bem? Filho Como assim? Esse Sam Esse Sam Esse Sam comprova que você é meu filho Tá mas como assim? Quem é você? Eu sou aquele sorfeteiro E Life Sabia Oi moço Tudo bem? Oi oi Tudo bem? Qual o seu nome? Meu nome é George Que legal Seguinte Eu to inaugurando Uma loja de sorfete Então se você quiser ir lá Pode ir Pera ai eu lembrei Você é aquele moço da sorfeteria Sim Eu não descobri que você era meu filho naquela hora Porque você mentiu o seu nome Meu nome não é short né É por causa que tinha vários latrões atrás de mim Eu tive que inventar o nome Ah não precisa explicar Você é meu filho Tá mas explica essa história direito Eu tenho Tem Aquele seu avô O sapo Aquele Aquele fofô meio tortão Tem Ele mentiu Ele te atotou Eu não tinha condições de cuidar de você Então como eu conhecia ele Eu entreguei você a ele Como se ele fosse seu avô Então ele não era meu avô Ele era apenas o conhecido seu Sim Desculpa filho Eu não tinha condições E por isso Eu dei você por aquele avô Mas se ele cuidou muito bem de você Eu senti isso Toda semana eu passava lá Pelo menos não esqueça que eu te entreguei Então meu primo não é meu primo Meu irmão não é meu irmão São apenas atotivos Eu fui A única coisa que eu quero É ter uma família unida Lá em Lifetop Eu fui muito É isso É isso que é Pai depois a gente conversa Meu filho mas eu te encontrei Tá bom esse é meu número aqui ó Nota Mas eu acabei de te achar filho Filho Eu descobri uma coisa que é muito mais importante do que qualquer coisa Eu descobri onde o Tigre tá Ele tá em Lifetopia Como é que eu não pensei nisso? Ninguém procurou ele em Lifetopia Ninguém Tigre tá em Lifetopia Mano como é que a gente não pensou nisso? Dois anos Com ele vivendo Na boa em Lifetopia Oi Tudo bem? Oi boa tarde Eu quero um voo pra Lifetopia agora Ok Qual forma de empacamento? Aqui ó Pronto Aí você vê se recebeu Recebi Ótima viagem Obrigado, obrigado É isso Ele não vai fugir Pelo menos não vai fugir de mim Vai aparecer Aqui Se arrependeu Mas É É A gente pode viver em paz Então A única coisa que eu quero É viver em paz Então agora eu vou atrás desse Tigre Botar ele na cadeia Vou viver minha vida Em paz Finalmente Está na hora De todos saberem a verdade Olá Primo Você está vivo? Não, não é possível Aquele foi um acidente Simples Foi tudo um plano Meu Quinto de Pra arruinar Te fez com Neo Eu não vou deixar você fazer isso Até porque Ai Tem razão Até porque você ainda acha que ele é seu primo Não é? Não está de seu irmão Nossa, pior ainda Não, não é seu irmão não O quê? O quê? Vai me achutar? Vai me achutar? Eu não fui entrar nesse plano Até porque senão eu seria um filão também Vai achutar Finalmente eu chequei Dessa vez Tigre não escapa Eu fui até a casa de cadeia E eu tenho certeza E eu tenho certeza que eu vou achar ele Que Dessa vez Nada vai me impedir de botar ele atrás das crades Dessa vez Tigre não escapa Finalmente tudo isso vai acabar Eu não vou deixar o Tigre fuxir Checa te faz falta Agora Só existe Um destino para essa história O fim Agora eu vou chamar um carro aqui Frente ao aeroporto Está esperando muito Tá Pronto Agora é só esperar ele aqui Só esperar ele no ponto de ônibus Que aí ele chega Ae Agora está na hora Vai para a casa do Tigre Belef até a casa do senhor Tigre Ok moço Lembrando que essa corrida vai gostar R$7,95 Sim Sim Não se esqueça Táxi A melhor escolha Sim, sim Isso Agora A caça do Tigre Você é algum parente desse Tigre? É... Sou, sou Aqui o dinheiro Pelo celular Pronto Obrigado Eu hein Moça fofoqueira Perguntou se eu sou parente Ih, vai cair ali a moça Coitada A porta está aperta Tigre A gente precisa conversar O que você está fazendo? O quê? Não vem É Tigre Finalmente Frente a frente Sobe Tadinha Eu vou acabar com você agora Tigre Eu sei a verdade O sapo não era meu avô Ele Ele era o melhor amigo da família Mas você sabe de tudo? O que mais era pra me saber? Sobe agora Sobe agora que eu vou dar um fico em você Sobe, vai, vai Dá o celular que eu sei que você está E a mochila E a mochila Agora sobe Vai, vai Sobe, sobe Agora sobe esse cat Sobe, sobe Não olha pra trás não hein Senão eu atiro Pronto, agora você vai ficar preso aí Tigre Não Não Ele disse que tinha outra verdade Que verdade eu saberia Tigre está escondendo mais uma coisa E isso explica Que ele poderia ter atirado em mim agora Ele resolveu me sequestrar É sinal que ele não está acabando comigo por causa de uma coisa Talvez essa coisa Seja A grande verdade Meu Deus, estou aqui em cima Sério, se eu escorregar um pouquinho Estou achando muito O que que eu faço? Eu tenho que descobrir a verdade Olha o táxi da motorista ali Tenho que descobrir Provavelmente a verdade tem algo a ver com a minha família Talvez Talvez A do tigre também Você não vai me achutar né? Bom, vamos contra-assultar Até porque Eu não sei o meu irmão Ele me contratou Ele me botou nessa empresa Olha só Você sabe que eu vou acabar com isso Não é? Foi Então eu tenho que fazer uma coisa para você esquecer disso E se eu acabar com você? Se você acabar comigo O Léo vai achar muito estranho E vai começar a investigar E vai chegar A conclusão que você está vivo E você que acabou comigo Porque aqui tem câmeras Já de qualquer forma Você vai reverso Entra no meu carro Vem Vai Eu posso contar um pouco sobre cadeira de roda Vem 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 Entra na porta-bala do carro Vai Eu não estou vendo nada Tá Vem 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 Obrigado.